Música Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. O dia do idoso é comemorado no Brasil, hoje, dia 1º de outubro. E tem como objetivo a valorização das pessoas que estão na chamada melhor idade. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a fim de qualificar a vida dos mais velhos, através da saúde e da integração social. Em comemoração à data, hoje foi realizada em Uberlândia uma caminhada. A passeata percorreu as ruas do centro de Uberlândia em ritmo bem animado. Cerca de 800 idosos marcaram presença na segunda caminhada em comemoração ao Dia do Idoso, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho. É importante para nós também trabalhar a família, a concepção da família no cuidado com seus idosos. Não adianta a gente trabalhar com o idoso sem ter o apoio dos seus familiares e também a participação da sociedade nesse aspecto. Por isso, dessa campanha de hoje, comemorando o Dia Nacional do Idoso, que é trabalhar no idoso mais respeito. A data lembra ainda a criação do Estatuto do Idoso, instituído no dia 1º de outubro de 2003. Documento que garante que direitos e necessidades da terceira idade sejam respeitados. O Estatuto do Idoso vem para garantir os direitos fundamentais à pessoa idosa. E nós estamos aqui hoje, na segunda semana, na verdade, na segunda caminhada do Idoso Mais Respeito, trabalhando a sensibilização da sociedade, do poder público, em relação ao respeito à pessoa idosa. Durante toda a semana, acontecem diversas ações para conscientizar a população sobre a necessidade de cuidar e respeitar os mais velhos. A violência contra o idoso ainda é uma realidade que assusta. Em Uberlândia, existem aproximadamente 60 mil pessoas com mais de 60 anos. E destas, cerca de 600 já foram vítimas de agressão. Estamos fazendo o disco de denúncia e, a partir dele, nós mandamos nossos assistentes sociais. Nós estamos tentando orientar, ajudar a cuidar dos idosos, fazendo o que? Levando, fazendo com que psicólogos possam atender, que ele possa passar o dia conosco e eles ficam apenas à noite com os familiares. Porque tem muita gente que hoje não tem condições, porque tem que trabalhar, não tem como cuidar. Então, nós também estamos criando, ampliando a nossa rede para poder passar com esses idosos o dia, para ajudar. Com isso, diminui as pressões, diminui a tensão. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, as pessoas estão envelhecendo mais, o que significa que daqui a 10 anos haverá, pela primeira vez na história, mais idosos que crianças no planeta. Nós estamos ampliando a nossa rede, principalmente para os bairros. As nossas redes estão crescendo nas áreas, exatamente nos bairros, onde tem a maior concentração de pessoas idosas. Então, esse é um acompanhamento que nós fazemos diário. Nós montamos uma estrutura específica na Secretaria de Desenvolvimento Social, só para tratar desta área. Aos 84 anos, dona Valentina esbanja energia e disposição. Ela diz que a idade não é obstáculo para realizar atividades físicas e afirma ainda praticar esporte todos os dias. Pela minha idade, eu não dependo das pessoas para me sair, para me divertir, né? Gosto no forrozinho de vez em quando, assim, danço bem. O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. Segundo o IBGE, hoje a população idosa brasileira é composta por 23 milhões de pessoas, 11,8% da população total do país. Mas o que é necessário para se envelhecer bem? Qual o caminho para uma boa qualidade de vida nesta etapa? E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o doutor José Flávio Viana Guimarães, que é geriatra e presidente do Conselho Municipal do Idoso. Boa noite, doutor. Então, existe mesmo esse caminho para envelhecer bem, envelhecer ativo, qualidade de vida? Sim, existe. Graças a Deus, hoje nós estamos sabendo envelhecer melhor do que os nossos avós, quiçá também dos nossos pais, né? A tecnologia médica, ela tem trazido muitos avanços para que a gente possa, de alguma forma mais efetiva, controlar as doenças crônico-degenerativas e os seus efeitos, né? Muitas vezes são os efeitos dessas doenças que levam o indivíduo a uma pior qualidade de vida, a um comprometimento funcional do seu estado de saúde e pode levá-lo até a morte. Um grande desafio hoje, o corpo precisa estar bem. A gente sempre fala em exercícios, né? As pessoas indo para as academias, né? Mas e a mente? É importante que a família esteja junto com a questão da integração social do idoso? Sim, há muitos estudos hoje acadêmicos que relacionam a melhor qualidade de vida do idoso com o pão, ele é inserido no seu entorno social, de trabalho, de família, de vizinho, de suas atividades de lazer, né? Então, quanto mais o idoso trabalha coletivamente e tem um envolvimento em trabalhos sociais, tanto melhor vai ser a qualidade de vida dele, ele vai envelhecer com melhor qualidade de vida. Certo, e é real, a expectativa de vida realmente ela aumentou, né? Sim, tanto principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, como o México, como alguns países da Ásia, né? Nós temos visto essa progressão exponencial, né? Do aumento, né? Da população idosa nesses países. E os desafios são maiores, porque quanto mais longeva fica a população, maior serão os gastos públicos com a saúde, com as demandas de saúde dessa população. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto.